Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, boa noite, são 18 horas e 22 minutos aqui na capital baiana. Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos, tá bom? Olha, o assunto deste vídeo hoje, iremos abordar sobre benefício assistencial recebido, né, de má fé ou não de má fé. Pode ser devolvido? O INSS pode cobrar de volta aquilo que pagou indevidamente? Vamos entender agora um pouco sobre este assunto. Olha, valores recebidos de boa fé, mesmo que da forma equivocada, não precisa ser devolvidos. Entretanto, o Instituto Nacional de Seguro Social pode e deve buscar na via judicial todos os valores pagos, indevidamente, assegurados que obteve o seu benefício mediante fraude, idolou ou má fé. A decisão é da Turma Regional do Supremo Tribunal de Santa Catarina, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao confirmar a sentença que condenou um pai de um deficiente, a devolver aos cofres públicos do INSS valores irregulares recebido a título do Benefício de Prestação Continuada, ou BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Trata-se da garantia de um salário mínimo mensal. A pessoa com deficiência que comprova não possui meio de prover a própria manutenção, nem de tê-lo provido da sua família. Olha, afora o período já coberto pela prescrição, A autarquia receberá de volta parcelas pagas de abril de 2009 a novembro de 2012, quando aconteceu este ocorrido. Olha só como acontece a ação de ressacimentos. Na ação ordinária de ressacimento, de danos ao erário movida contra o pai do deficiente, que era um curador, o INSS alega que a concessão do benefício assistencial se deu de forma irregular. É que a Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742, barra 1993, em seu artigo 20, no parágrafo 4, veda expressamente o recebido acumulado do amparo assistencial com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os de assistência médica e de pensão especial de natureza indenizatória. Conforme o INSS, pessoal, no momento da concessão, o segurado já estava recebendo benefício de pensão à deficiência mental, pago pela Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina, desde o dia 20 de 8 de 1984, por intermédio da Associação de Pais e Amigos do Excepcionais APAI. Até a suspensão do benefício, em novembro de 2012, informou a autarquia, no caso o INSS, o segurado já havia embossado cerca de R$ 28,7 mil indevidamente, valor a ser corrigido, nem correção, nem juros legais. E a sentença? Olha, a sentença procedente, o juiz substituto Timóteo Rafael Piangues, da Primeira Vara Federal de Laguna, de Santa Catarina, disse que, se o tratado do benefício previdenciário ou assistencial indevidamente pago, face ao caráter alimentar, é imprecedível a comprovação da má-fé do beneficiário. A jurisprudência também é pacífica, ao entender que não cabe a restituição dos valores indevidos, se o beneficiário os recebeu de boa-fé, especificamente, se o ato concessório decorreu de um erro do próprio INSS, do próprio setor administrativo do INSS. No entanto, quando for constatada a má-fé comprovada do segurado, advertiu o julgado, existe previsão legal autorizando a autarquia, ou INSS, que é a mesma coisa, a tomar medidas administrativas para pôr fim à ilicitude e se valer da justiça para pletear a restituição de verbas indevidamente pagas ao segurado. No caso dos autos, há, abre aspas, provas concretas, fecha aspas, de má-fé, veio pela própria declaração da parte do ré. O curador do deficiente declarou, abre aspas, sobre as penas da lei, fecha aspas, que curatelado não recebia qualquer benefício da Previdência Social ou outro regime. Aliás, só após ser notificado de irregularidades pelo INSS, é que o réu apresentou novo formulário de requerimento admitindo que recebia o benefício da APAI. Portanto, o recebimento acumulado do benefício assistencial com a pensão estadual paga ao deficiente, aliado ou a missão da informação da parte requerida acerca desta última caracteriza a ocorrência de má-fé e determina a necessidade de restituição dos valores recebidos a este título, fecha aspas. Então, no caso, quando você recebe algum benefício pela outra instituição e você passa a receber a do INSS como BPC Loas, você deve apresentar aquela documentação daquele outro benefício que você já tem. Pois aí o INSS vai decidir se deve permanecer ou você vai escolher ou permanecer no que você está por um motivo de ser mais alto, talvez, ou cancelar aquele e pedir a concessão do novo benefício junto ao INSS. Tá bom? Para devolver, são dois casos. O primeiro caso, a lei não permite a devolução. Alguns advogados acreditam e outros já até conseguiram provar a favor do beneficiário que, quando ocorre um pagamento pelo próprio erro do INSS, erro administrativo do INSS, ou que a pessoa não usou-se de má-fé, foi por um erro administrativo, essa pessoa não tem direito de devolver ao INSS. Mas, no segundo caso, se o INSS descobrir irregularidade em duas pensões ou se você receber uma pensão indevidamente, usando-se de má-fé de documentos irregular, né? Se o INSS descobrir e achar que deve pedir a devolução, com certeza, ela vai entrar na justiça e vai requerer todo o valor pago ao tempo que você levou como recebimento irregular. Tá bom? Então, se você gostou deste assunto, né? Deixe aí nos comentários. Muito obrigada pelo carinho e uma ótima noite a todos. Boa noite!